Vamos então a algumas configurações do controle do Mini 3 ou Mini 4, basicamente são os mesmos, muda poucos detalhes, tá, entre um e outro, então vou explicar para vocês aqui as configurações, como começar a usar, então começando aqui, obviamente, né, que é o botão de liga e desliga. Esse outro botãozinho aqui, ele é bem bacana, ele é para a velocidade do drone, tá, então aqui o C de cine tem um movimento mais cinemático, mais lento, né, o neutro, movimento um pouquinho mais acelerado, mas ainda acredito um pouco, ser um pouco lento, e o esporte, então caso você queira uma velocidade um pouco mais rápida, pode usar no S de esporte. Esse outro botãozinho aqui, que tem um H, esse aqui é um H de home point, tá, então, por exemplo, você perdeu o drone, o drone perdeu a conexão, como é que você consegue voltar, sendo que você está sem controle nenhum, né, então, apertando, simplesmente esse botão aqui, você apertando ele, ele vai pegar uma altura, então ele acaba voltando onde você fez ali a decolagem dele, né, os pinos também, bem legal, é, mostrar, principal, sub, sobe, desce, gira para o lado esquerdo e para o lado direito, tá, então, aqui, nesse lado, para frente, para trás, para o lado direito e para o lado esquerdo, tá, então, bem tranquilo. Configurações para gravação, vamos lá, primeiramente, vou mostrar para vocês esses dois botões, né, são bem claros, dá para vocês adivinharem ali o que é, né, então, aqui é a fotografia, então, você clica nela, nesse botão, ele vai direto para fotografia, ou clicando nesse daqui, ele vai para o vídeo, ou então, começa a gravar, tá, Então, aqui nós estamos no modo fotografia, então, ele já faz uma fotinho, quando você clica, né, agora eu quero passar para o vídeo, apertei aqui, ele lá, a bolinha já ficou vermelha, né, E, então, é só dar o REC, beleza? Aqui nós temos as configurações de vídeo, tá, então, estamos aqui com 4K, 60p, aqui mostra a quantidade que eu tenho ainda para gravar no cartão, e embaixo, o Kelvin que eu estou usando, né, que está configurado ali. Aqui, do outro lado, o ISO, e em cima, a abertura, aqui do lado, vocês não vão mexer, e aqui tem uma camerazinha Pro, ou, automático. Clicando no automático, ele já regula 100% automático, né, você pode ver que sumiram até as informações que tinham aqui, beleza? Outra coisa, que é bem legal, aqui, parece um cadeadinho, né, mas não é um cadeado. Aqui, apertando ele, você consegue girar a câmera, né, fazer vídeos ali diretamente para o Stories, para a publicação, para o Reels, né, Então, uma facilidade bem, bem legal aí. Aqui, debaixo dele, nós temos um X, né, então, a gente pode clicar ali, vai dar 2X e 3X de zoom, que é o zoom máximo, né, Então, vou voltar lá no 1, aqui, estamos no autofoco, então, autofoco, ou então, foco manual, tá, Então, pode deixar no autofocus que você já vai estar mais garantido, principalmente para quem está começando. Então, aqui tem, como se fosse uma tirinha de filme, né, então, clicando ali, você vai ver algumas opções. Então, tem a opção de foto, de vídeo, Master Shot, Quick Shot, Hyperlapse e Panorâmico. Aqui também, nós temos a opção Noturno, né, que é bem legal, bem bacana mesmo a opção. E aqui, nós temos Slow Motion, tá, então, a gente consegue, com o Mini 4 Pro, conseguimos gravar em até 4K, 100 FPS, tá, Então, dá para fazer um Slow bem bacana. Vou voltar aqui, na tela normal. Então, basicamente, esses são os controles mais fáceis, assim, que você vai precisar utilizar na hora do voo, né. E tem outros, como, por exemplo, como ligar o drone só com o joystick, né. Então, se você, olha lá, pressionar ali para baixo, ele ligou o drone, tá. Então, eu vou colocar aqui, fazer o foco no drone, então, o drone está ligado. Vou desligar ele e, olha lá, vou tentar deixar aqui no cantinho da tela para poder ver. Vou colocar para baixo, ele liga automaticamente, tá. E para desligar, é bem fácil também, tá. Então, são facilidades muito legais, assim, que o DJI colocou nos controles. Já, faz tempo que existem, acho que desde os primeiros controles. Puxando para baixo, você desliga o drone, tá. Então, é bem legal essa função. Aqui está aparecendo, para mim, que é uma zona de autorização. É uma região onde tem voos de avião. Então, ele acaba pedindo a autorização ali. Aí, eu envio a autorização. Então, eu preciso ter meu cadastro no DJI. E também, de preferência, meu cadastro na ANAC, tá. Para você poder avisar lá todos os voos. Esse seria o correto, né. Para você poder voar na maioria dos lugares. Próximo é o aeroporto. É muito difícil, né. Mas, aqui dá um, acredito que um quilômetro, um quilômetro e meio do aeroporto. E, mesmo assim, ainda é a área de voo, né. Então, aqui, conseguiria voar mais ou menos 121 metros, né. Para cima. De para um lado, para o outro, dependendo da região ali do voo. Vou mostrar também como é esse queridinho aqui. Tem uma qualidade incrível, sensacional mesmo. A única coisa é que ele é um pouco leve, né. Então, não aguenta rajadas tão fortes de vento. Mas, a qualidade dele é sensacional. Então, aqui, são dois sensores, tá. Laterais. Aqui, são os sensores de quando você baixa. Aqui, é uma luzinha. Também, quando você está baixando ele, no modo noturno, por exemplo, à noite, né. Finalzinho de tarde. Ele acende a luz ali para ver onde vai ser o pouso. As hélices dele são meio assim, meio boba mesmo. Mas, na hora que liga, ele já fica bem firme. Tá. Então, tem o gimbal. Esse gimbalzinho aqui. Super, super estável. Câmera também dele. Como eu já falei, bem, bem bacana. É uma 24mm com abertura 1.7. Então, é uma lente bem clarinha, tá. Muito bom o drone. Eu adorei mesmo. Então, de parabéns aí com a qualidade dele. Beleza? Então, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. E deixa um like aí para a gente. Valeu!